Meus bons, antes da gente começar, só quero falar rapidinho aqui pra vocês da Promotech. Tem grupo no WhatsApp e no Facebook em que eles reúnem as melhores promoções pra você. Então você vai ficar aí sempre sabendo de promoções relâmpagos, de cupons de desconto, em produtos de tecnologia, games e etc. Então, é dizer, é dizer, não custa nada, o link do WhatsApp dos caras tá aí na descrição, tem vários grupos, você pode escolher qualquer um, aí você vai receber a mesma mensagem de descontos e promoções, e tem também o Facebook se você quiser curtir, que também eles estão sempre postando lá, acessa essas promoções. Então, o link está aí na descrição, vamos embora, vem comigo. Fala, guys, beleza? Eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E sim, eu estou pela terceira vez com a mesma blusa. É o uniforme de gravação, mas já era, já era, vai ficar pra sempre aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre escolhas. Assim como eu escolhi aparecer pela terceira, talvez quarta vez com essa blusa, temos escolhinhas nos jogos que não são muito interessantes e acabam estragando o seu jogo. Estragando seja o final, ou seja, o seu jogo inteiro como um todo, e acabam atrapalhando a sua experiência total. Vamos falar disso aqui, vamos falar de escolhas aí, nos joguitos que não ajudam muito, te dão uma má impressão e você fica bolado. Você fala, bom, mano, eu tinha que voltar, dá vontade de voltar o save. Aí você, sei lá, já avançou 10 horas no jogo, você não vai voltar, né? Aí você sofre mesmo com a escolha ruim. Então, nesse vídeo vamos falar sobre essas escolhas. Então, antes da gente começar, já sabe, me sigam no Instagram aqui, ó. Quando tiver notícia aí de jogo gratuito, as coisas durante essa quarentena, eu vou postar lá no Instagram, no Twitter, então me sigam lá. E no final de semana eu tô postando algumas chaves de jogos aí pra galera poder pegar lá, quem pegar, pegou. Então, é isso aí. Então, vambora pro vídeo. É nóis. E vambora. Cara, a primeira escolha que eu me lembro bem e que marcou bastante a minha life foi de Bloodborne. Acontece que você encontra um NPC em um dos mapas, né? E, tipo, no Bloodborne você pode salvar alguns NPCs, né? Entre aspas. Mandando eles para alguns lugares. Como a Capela de Ordem que tem. E você pode mandar também para a Clínica de Ocefco, que eu não recomendo. Qualquer NPC que você manda pra lá, ele vai ser vítima de um experimento que vai ferrar o NPC. Então, se você quiser realmente salvar o NPC, você envia ele pra Capela Ordem. O problema é que esse NPC em particular que você encontra, você acha ele meio estranho, talvez. Mas você pode acabar enviando ele pra Capela Ordem. E, entretanto, acontece uma coisa não muito divertida, né? A cada chefe do jogo que você derrota, ele acaba matando um NPC que você enviou pra Capela Ordem. Ou seja, mano. Você enviou os NPCs pra ser salvo lá, só que se você enviou esse cara junto. Ele simplesmente vai acabar com os NPCs do lugar ali. Então, vai matar quests que você pode fazer. Principalmente as quests que você pode fazer. Histórias de personagens que você pode descobrir. Simplesmente esse cara vai dar uma arruinada bonita ali no seu jogo. Vai acabar com a sua felicidade. E aí você, né? Se você não pesquisou nada na internet. Ou tentou descobrir mais sobre ele. Você só vai descobrir isso depois de falecido muita gente ali. Dos NPCs ali que você salvou. Então, né? É meio que burrice você colocar ele ali sabendo o que acontece. Quando você não sabe, é normal. Então, é um NPC que simplesmente acaba com o seu jogo. A melhor coisa que você tem que fazer é enviar ele pra clínica lá. Porque lá ele vai ser feito de experimento. Aí ele vai... Já era pra ele, tá ligado? Não vai acontecer nada de ruim. Esse é o único caso que eu mais ou menos recomendo isso. Porque, mano, é triste. É triste. Você reúne todos os NPCs e vê cada um sumindo. Você fala, o que está acontecendo, meu jovem? Outro jogo com escolhas... Outro jogo com escolhas tentadoras é Bioshock Infinite. E você encontra, durante seu percurso, as pequenininhas Little Sisters. Né? Essas menininhas aí com voz de capirotcho. Se, Angel, daddy wasn't leaving. Só que elas não são pessoas malvadas. Mas elas sempre estão acompanhadas dos Big Daddies. Porém, quando você vê essas menininhas, seus olhos brilham. Porque você olha e fala, opa, hora de fazer o upgrade. Isso simplesmente porque você tem duas opções quando você encontra essas garotinhas. Ou você pode, tipo, salvá-las. Ou você simplesmente pode, tipo, consumí-las. E você pega tudo aquele Edam que ela carrega. E o Edam é basicamente o que serve pro personagem upar no jogo. E tudo tem uma história por trás desse Edam, né? E por que elas carregam isso, é óbvio. Mas, em suma, é que se você upar as garotinhas, você fica meio que sem esse upgrade. Mas, se você pegar e consumí-las, né? Você consegue ganhar mais Edam e upar o personagem. Deixando o jogo um pouco mais fácil, principalmente no começo, nos levels iniciais. Mas, se você, tipo, consumir as garotinhas, o que não é uma boa ação, né? Óbvio. Você vai ativar o final ruim do jogo. Então, se você ser movido pela ganância, mas você quer ver o final bom do jogo. O final mais correto. Você vai ter que poupar as menininhas. Então, você vai ter que abrir mão dos seus upgrades. Mas, se você não salvá-las. Aí, sim, vai ativar o final ruimzinho do jogo. Então, isso pode estragar sua experiência. Você, muitas vezes, quer ver o final feliz primeiro. Talvez você deixe o final triste pra uma segunda gameplay. Não sei. Você quer ver o final verdadeiro apenas uma vez? Pode ser também. E aí, você estraga o seu joguito fazendo isso. Tudo por causa de ganância de upgrade. Eu tô de olho em vocês. Outra escolha aqui está no Dragon Age. Dragon Age também é um jogo cheio das escolhas felizes da vida, né? E uma delas envolve o personagem Alistair. Esse personagem, ele é amado por muitos. Ele é um personagem meio brother, realmente. Um dos primeiros companions ali que segue você, né? Mas, se você fizer decisões erradas, ele simplesmente vai embora da sua party pra sempre. Isso porque tem uma quest, cara, que você tem que escolher entre matar um personagem chamado Logan, que é um filho da mãe. É um desgramado esse cara mesmo. Se você não matar ele, dá ruim. E aí, você fazer uma série de decisões no jogo vai fazer o personagem simplesmente sair da sua party e se tornar um bêbado errante. Sério, ele vira um bebum da vida e fica vagando pelo mundo aí, velho. E isso é meio triste, tá ligado? Porque, tipo, você vai perder um personagem fixo da sua party, que tem uma história pra contar, muita coisa, decisões, quests. E, simplesmente, um personagem bem legal. E, assim, você vai estragar o seu jogo tirando ele da party. E o interessante é que isso afeta até lá o Dragon Age 2. Pois é, o Dragon Age 2, ele aparece lá numa taverna, bebum falando que ele é herdeiro e ninguém acredita nele. Mas, quem jogou o primeiro Dragon Age e lembra disso, vai saber, caraca, ele virou um bebum errante. E, né, você fazendo isso, simplesmente o Alistair perde seu destino total, quer lutar com você nas quests finais. E eu acho que estraga, porque é um personagem muito querido, muito legal, você perder a chance assim, né? Outro jogo que te dão escolhas aí é The Witcher 3. The Witcher 3 tem duas escolhas aí mais, assim, impactantes pra mim, que meio que dá uma estragada da história. E é sempre quando você envolve você destruir personagens, sabe? Eu não gosto, eu tento poupar sempre o máximo de personagens possíveis. Isso envolve a Ciri e também envolve a Keira. A Keira, né, você usa para fazer coisitas aí que vocês sabem, né? Mas, tem um momento que você pode escolher ou enviá-la pra Kaer Morin, ou deixar ela ir atrás de Radovide. A decisão mais sábia é você mandá-la pra Kaer Morin, onde ela vai poder continuar os estudos dela e pra pra piplas. Mas, se você enviar pra Radovide, deixar ela ir pra Radovide, vai dar ruim, porque Radovide vai... Matá-la. Não vai deixar ela ficar vivinha da Silva pra ela continuar fazendo coisas legais com você. É, então, tipo assim, você enviar ela pra Radovide é basicamente você enviá-la pra falecimento. Ela vai falecer, né? O Radovide vai matá-la de uma forma super ruim. E vai entregar uma personagem do jogo que você tem bastante interação. E a outra, né, é na questão da Siri. Cara, basicamente o The Witcher 3 segue ali a sua história toda atrás da Siri, velho. E aí você vai e faz o final em que você pode, alerta de spoiler, simplesmente ver o final que a Siri morre. Isso é horrível, velho, porque você, pô, você fez a porcaria do jogo todo, fez as quests bonitinhas, foi atrás da Siri igual um retardado pra deixar ela falecer. Não faça isso, né? Isso daí envolve algumas escolhas que você tem que fazer ali com o Geralt. Algumas coisas que você faz com a Siri, como, por exemplo, alguns diálogos, que se você escolhe errado, você pode ativar esse final, decidir ir com ela lá pegar o dinheiro. E tem uma série de coisinha que acontece na história do jogo que você vai fazendo com a Siri que vai dar o final ali que leva ao falecimento, ao possível falecimento dessa personagem, o que é muito triste, cara. Então não vale a pena fazer isso. Salve a Siri e não deixe ela falecer, porque você foi o jogo atrás todo dela, meu amigo. Então você praticamente jogou fora, né? Sua vida. E por último aqui, temos Mass Effect, é óbvio, né? Se for falar de decisão ruim, a gente não pode esquecer Mass Effect. Mass Effect tem uma série de decisões ruins, seja você não recrutar personagens aí que são marcantes do jogo, que já é uma decisão ruim por si só, você tem que recrutar os personagens, ou seja, a escolha de você poder até matar sem querer alguns personagens. Como, por exemplo, eu lembro do Rex, que é um dos personagens mais brothers que tem do jogo. Eu adorava esse personagem, mas no primeiro Mass Effect, se você fizer escolha errada, se tem uma cena que você pode bater boca com ele e simplesmente matar o cara. Tipo assim, eu fui escolhendo as decisões ruins pra ver o que ia dar e eu fiquei abismado, porque foi tipo um bagulho muito rápido, não tem nenhuma luta ali na área. Matou o seu companion, eu fiquei, caraca, mano, que loucura foi essa? Pois é, então o Mass Effect tem uma escolha que você tem que ser bem cuidadoso, porque elas impactam. E sim, se você matou um personagem no primeiro jogo, pode acreditar que ele não vai estar no segundo e nem no terceiro. E eu não preciso nem mencionar aqui a missão suicida do jogo, que basicamente afeta tudo que vai ser levado pro Mass Effect 3. Eu já falei aqui lá em outro vídeo, mas resumindo, é basicamente uma missão que você tem que saber, né? Você tem que conquistar a lealdade de todos os seus companheiros e saber onde atribuir eles na missão final. Porque se você atribuir errado, alguém que não tem uma proeficiência num tipo de coisa que deve fazer, por exemplo, ele vai dar ruim, vai dar desfalque e vai falecer. Então você pode perder muita gente da sua party, pouca gente da sua party ou, na melhor das hipóteses, ninguém, né? Se você perder parte da sua party, no outro jogo eles não vão estar lá, cara. Então vai estragar tudo que você construiu, basicamente. Então é uma decisão que não estraga o segundo jogo, e sim o terceiro jogo, dependendo do que você faz. E, velho, se você faz aí sem um detonado, talvez tenha altas chances de você matar alguém. Então é bom sempre, se você quiser salvar todo mundo, não tem como. Você dá uma lidinha na internet pra ver se você fez certo. Ou, né, salva, tenta fazer e vai voltando o 6, meu amigo. Mas é uma das escolhas aí também bem complicadas dos jogos e que estraga total. Essa aqui é a mais estraga os jogos, na minha opinião. E, guys, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito ainda. É nóis, grande beijo, grande abraço. Beijo no popô. Fui.